Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos de volta para a quinta parte, para o quinto bloco da nossa aula de noções propedeuticas do direito do trabalho. Eu sou o Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar este curso juntamente com os estimados amigos Ariana Linhares e Renato Saraiva. E esse curso de pós-graduação é pelo SES. Eu não canso de falar isso, eu fico muito feliz, sabe, porque, me permita esse testemunho sempre, desculpe se eu estiver sendo repetitivo, mas é porque isso me dá uma satisfação tão grande, sabe, podemos não somente oferecer o conteúdo, mas certificar através da faculdade SES. Isso facilita muito, porque eu não tenho a menor dúvida que nós temos o melhor curso de pós-graduação online em direito e processo de trabalho do país, em matéria de conteúdo. E a parte administrativa vai acompanhar esse nível de excelência. E eu quero mais uma vez, já falei isso no começo da aula, mas quero dizer, olha, eu estou à sua disposição. Você tem que criar sempre o hábito de entrar na plataforma acadêmica, curso online, nós temos lá toda a pessoa da parte administrativa, você abrir os requerimentos, fazer as observações, participe dos chats e converse com os nossos tutores. Mas, sempre que você quiser, para mim vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, conhecê-la pessoalmente, me siga no Instagram, rpamplonafilho, poste uma foto dessa aula, marque, me marque para que eu possa se identificar e entre no canal no YouTube, canal Pamplona, se inscreva, ative a notificação lá, aquele sininho, dê seu like no que você gostar lá. E, sempre que for possível, alguma palestra minha pelo país, me procure, vai ser um prazer tomar um café, fazer um selfie, conversar, conhecê-lo, conhecê-la. Tá certo? Vamos lá. Falando sobre o princípio da condição mais benéfica, discussão sobre regras de aplicação ao princípio, já superado aqui, entender o conceito e a extensão do princípio. A lógica é que, na ideia de norma mais favorável, eu tenho um conflito entre normas, entre regras. Aqui eu tenho um conflito entre condições de trabalho. E isso quer dizer que, havendo algum tipo de conflito, de cláusulas contratuais, de previsões específicas da prestação ou da contraprestação, nós devemos prevalecer como regra a condição mais benéfica. Isso respalda, por exemplo, o artigo 468 da CLT, na ideia de uma inalterabilidade contratual ou impejos. É algo que nós devemos ter sempre em direção, no campo das relações individuais, a priori, não pode haver modificação prejudicial ao empregado. Essa é a regra, essa continua a regra do 468. É claro que temos aquela discussão sobre a reversão ao cargo efetivo, ela diz que não é alteração bilateral, aquilo é uma bobagem, na verdade. Não é alteração, porque é unilateral ela é. Ela não é uma alteração ilícita, mas é uma circunstância importante, como uma previsão específica dentro desse mundo. É claro que nós não podemos fechar os olhos para a reforma trabalhista e, mais uma vez, flexibilizar. Essa inalterabilidade contratual continua existindo na relação individual. Mas se é relação individual, lembre-se da figura do hipersuficiente. Em aula posterior eu vou trabalhando isso. E aí nós temos alguma possibilidade de alteração. ou pela via negocial coletiva, quando falamos da prevalência do negociado sob o legislado. Agora, do ponto de vista tradicional, clássico, a menção à condição mais benéfica é respaldada em diversos arestos jurisprudenciais. E no TST, eu acho que vale a pena verificar as situações contidas na súmula 51, no inciso I, na súmula 288, também inciso I, e na orientação jurisprudencial 325 da SDI 1 do TST. Vamos para a tela? Súmula 51 do TST, norma regulamentar, vantagens e opção pelo novo regulamento, artigo 468 da Série T. Inciso I, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Eu digo isso com liberdade, contando um pouco da minha história. Eu sou magistrado desde 1995 e eu, com frequência, até quando tínhamos a nossa competência para a entidade de previdência privada fechada, o Supremo, lamentavelmente, nos esvaziou essa competência. Eu aplicava com frequência uma norma revogada da Petrobras dos anos 60. Por quê? Eu nasci em 72, mas eu estava aplicando uma norma lá. Por quê? Porque ela tinha se inscrito, tinha se inserido, ela tinha se incorporado ao contrato de trabalho antes da sua revogação. E por isso a lógica nesse ponto. Vamos lá, mais um aqui. Isso tem acontecido também, no caso da Caixa Econômica, com a mudança de um novo plano de cargos, a ideia de se adequar um ou outro. Claro que há temperamentos, para dizer, para não ficar com o melhor dos dois mundos, mas saber efetivamente qual que o indivíduo tem o interesse ou não de adotar. Vamos lá. Complementação dos proventos da aposentadoria. 1. A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas alterações que forem mais benéficas, artigo 468 da CLT, é justamente também uma das aplicações dessa norma interna da Petrobras que eu mencionei, mas não somente a ela, outras grandes instituições que trabalhavam também com essa possibilidade. A OJ 325 fala, aumento salarial concedido pela empresa, compensação no ano seguinte, em antecipação, sem a participação do sindicato profissional, impossibilidade. O aumento real concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a participação efetiva do sindicato profissional no ajuste, nos termos do artigo 7º, inciso 6º da Constituição de 88. Aqui é uma situação em que nós temos novamente a ideia de uma condição mais benéfica, um aumento salarial dado pelo empregador, um aumento real, e aí nesse ponto, para verificar a modificação com isso, só se tiver previsão específica pela autonomia coletiva da vontade. Como terceiro princípio decorrente do princípio da proteção, há que se falar do princípio do indúbio pró-operário ou do indúbio pró-mísero. Aqui, amigos, é interessantíssimo termos em mente a extensão disso, do artigo 4.2.3 do Código Civil. O artigo 4.2.3 do Código Civil, portanto uma regra que não é trabalhista, fala algo que é perfeitamente aplicável ao direito de trabalho. O 4.2.3 fala que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Ou seja, uma regra de interpretação de um contrato de adesão, e o contrato de trabalho muitas vezes é um contrato de adesão. Então, nessa circunstância, e dizer que há uma regra, há um princípio de interpretação mais favorável a um dos sujeitos de uma relação contratual, não é quebrar o princípio da igualdade, é relativizá-lo. E perceber que há uma justificativa, que é uma noção de vulnerabilidade na relação trabalhista, em relação da hipossuficiência do empregado, na relação de um contrato de adesão ainda que cível, temos lá, em função da vulnerabilidade desse cidadão que não pode discutir as cláusulas. Então, interpretações, e isso é que é interessante explicar o indúbio pró-operário. O indúbio, na norma mais favorável, nós temos um conflito de normas. Na condição mais benéfica, nós temos uma modificação de disciplinas, práticas, de condições de trabalho, de cláusulas contratuais. No indúbio, por exemplo, nós temos uma norma, nós temos uma regra, mas a interpretação possível não é única. Há várias interpretações possíveis. Deve-se interpretar aquela que for mais favorável ao empregado. Esse é algo que é um critério tradicional também no campo do direito de trabalho. Aí, vou dar um exemplo, eu dou. Eu vou dar um exemplo que, infelizmente, foi revogado. Como o exemplo foi revogado? É a questão da natureza jurídica da parcela decorrente da supressão do intervalo intrajornado. Quando se estabeleceu, em 1994, que a não concessão do intervalo intrajornado para repouso e alimentação importava no seu pagamento como hora extraordinária, com a adicional de hora extraordinária, se discutia se aquilo era natureza salarial, se era indenização, discutia se era para pagar a hora cheia, só os minutos. Essa matéria foi interpretada pelo TST na súmula 437, inciso 3º, adotando o critério do indúbio pró-operário. Algum problema com isso? Nenhum. A interpretação que o TST deu sobre a regra outrora existente seguiu o princípio do dúbio pró-operário. O que houve é que houve a modificação da regra. A regra foi modificada. Então, não há violação a princípio. Mudou-se a regra e aí a interpretação anterior não pode prevalecer, porque a regra mudou. Bom, vamos ver como é que era a interpretação do TST antes da mudança da regra, o inciso 3º do artigo 437. Vamos para a tela? Possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4 da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intra-jornada para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo de outras parcelas salariais. É uma questão interessantíssima, porque o TST, dentre as interpretações possíveis, adotou a interpretação mais favorável ao empregado, ao operário, ao mísero, na expressão tradicional. O exemplo ainda é válido como exemplo teórico, embora nessa circunstância não é mais aplicável pela modificação superveniente da lei. Isso aqui é algo, me permita fazer essa observação, que é um grande desafio para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está fazendo curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho. Por quê? Porque nós temos, com a reforma trabalhista, modificação de... Temos estabelecimento de regras positivadas que vão ao contrário, vão ao confronto, vão revogando legislação, mas também contradizendo interpretações. Ora, quando se trata de uma modificação da legislação, a discussão de direito intertemporal vai ser importante, muito importante. Por quê? Para ver se aquela norma teria se incorporado ao contrário-trabalho. Mas quando é modificação de interpretação jurisprudencial, a interpretação jurisprudencial anteriormente não era vinculante. E isso diz respeito, por exemplo, a essa circunstância, a circunstância da reversão do cargo efetivo, a questão da estabilidade econômica, a própria discussão sobre as dispensas coletivas. Nós temos vários temas. E aí, o que eu estou provocando? Por que eu faço esses parênteses? Justamente porque, quando você se liga nisso, você acha seu tema na monografia final de curso. Você pode verificar a discussão sobre a interpretação da modificação da disciplina pela reforma trabalhista nos aspectos de direito intertemporal. Pode ser a sua monografia. Você vai fazer uma coisa assim, sabe, transversal, pegando de jeito material, de jeito processual, que monografia sensacional, que show pode ser. Bem, observado aqui, vamos partir para mais um princípio. Um princípio também importantíssimo, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. A ideia da irrenunciabilidade é algo que é básico do sistema tutelar, justamente pela condição de vulnerável. Essa é uma regra que continua existindo. Não há a menor dúvida nisso. Só que, com a reforma trabalhista, ganha corpo temas como renúncia e transação no direito do trabalho. Quando nós falamos, por exemplo, a questão dos programas de demissão voluntária, lá, já com decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, e agora disciplina específica na legislação trabalhista. Quando falamos da homologação de transação extrajudicial, e transação importa em renúncias recíprocas, Note que esse tema ganhou nova importância, porque o princípio da irrenunciabilidade continua lá. E aí eu costumo dizer, com todo o respeito a quem pensa em sentido contrário, que há, tradicionalmente, uma confusão conceitual nessa matéria. Por quê? Porque as pessoas não conseguem perceber que há uma diferença, que eu diria, quase abissal entre irrenunciabilidade e indisponibilidade. Direitos trabalhistas são indisponíveis. Há direitos trabalhistas que são indisponíveis. Há outros que são meramente renunciáveis. E isso é algo que precisa ser bem compreendido. Porque o que é indisponível, legitima, inclusive, é que terceiros possam, o Ministério Público, possa, em juízo, ficar discutindo essa supressão de determinadas condições. Aspectos referentes à dignidade, aspectos referentes à segurança, à saúde, ao trabalho, é disponível. Imaginar, efetivamente, que um mergulhador pode dizer, não, eu aguento trabalhar sem o equipamento. Isso é loucura. Aí é indisponível. E por isso o empregador tem nessas situações, até porque os aspectos securitários, acidentários, não somente a prerrogativa, mas tem o dever de fiscalizar. E o empregado não tem somente o direito de usar o MPI, ele tem o dever de usar o MPI. E se não quiser utilizar, pode ser advertido e, eventualmente, numa situação extrema, ser, inclusive, apenado com uma justa causa, uma falta. Porque é uma falta grave. Perceba, nesse ponto, o quanto é importante, talvez, fazer mais uma pausa aqui e ir lá, se não me engano, para a terceira temporada do Papel no Compronso, cheque aí se é de segunda ou terceira, em que eu entrevistei a maior autoridade brasileira sobre saúde, segurança e trabalho, que é o professor Sebastião Geral de Oliveira. É algo que é fundamental compreender essa matéria quando a gente pensa nessa atuação, na ideia, propriamente, de imaginar todo um risco que tem de ser assumido pelo empregador de exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual. É algo que é muito importante para a nossa prática e, sem sombra de dúvida, para a sua monografia final de curso. Então, veja isso com muito cuidado. Por quê? Porque achar que os direitos trabalhistas são indisponíveis sempre geraria uma confusão de achar que era inconstitucional a própria conciliação judicial. O que é um absurdo. Na verdade, é que as pessoas confundem com frequência o direito trabalhista com o crédito decorrente. O direito é irrenunciável. Não adianta eu colocar lá e não aceito trabalhar sem férias, aceito trabalhar sem salário mínimo legal. Não adianta, não vale nada. Agora, se eu trabalhei sem férias, se eu recebi menos que o salário mínimo legal e deixei passar o prazo para dedução em juízo, deixei prescrever a pretensão, perceba a diferença sobre isso. Ou não deixei e resolvi fazer ajuizar uma ação e lá o empregador me propôs uma conciliação, verificando valores, verificando parcelamento, era indisponível? Não. Era irrenunciável o direito e o crédito é plenamente disponível. Então, é preciso compreender isso. Por quê? Porque senão gera uma grande confusão conceitual. Mais um princípio aqui importantíssimo a ser trabalhado é o princípio da continuidade da relação de emprego. A ideia de continuidade da relação de emprego... Ah, só rapidinho aqui, falando ainda sobre a irrenunciabilidade, vale a pena, dentro dessa ideia de relativização, você mencionar os estudos sobre as homologações de transações judicial, sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, sobre o hipersuficiente. Cada um deles pode ser um tema fascinante para a sua monografia e a discussão do princípio da irrenunciabilidade estará entre eles. Por que eu mencionei, fiz mais essa volta? Por quê? Porque o princípio da continuidade da relação de emprego é algo que é importantíssimo, porque eu brinco na minha irreverência dizendo que a relação de emprego é como o amor, que seja eterno enquanto dure. E se não durar mais, que dê aviso prévio. Mas qual é a lógica sobre isso? Porque o que é o princípio da continuidade da relação de emprego? É a ideia de que a relação de emprego deve durar indefinidamente. A tendência que os contratos de trabalho têm de serem de duração indeterminada. E isso é algo extremamente importante. O princípio da continuidade, inclusive, foi mencionado expressamente em súmula do TST. A súmula 212. Vamos a ela? Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados à prestação de serviço de despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Aqui, amigos, nós podemos pensar em diversos exemplos de aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego. Mas me permita fazer um registro importantíssimo. Muito cuidado com a palavra continuidade no campo do direito de trabalho. Porque a palavra continuidade no campo do direito de trabalho é plura e significativa. Ela é tanto um princípio do direito de trabalho, que eu acabei de explicar, mas ele também é um elemento acessório, acidental da relação de emprego, e também pode ser uma regra de aplicação empresarial. Lembra, o que nós estamos falando aqui é o princípio da continuidade da relação de emprego. Há tendências que os contratos de trabalho têm de ser de duração indeterminada. Não confunda o princípio da continuidade com o requisito da continuidade, que nada mais é do que a permanência, a habitualidade, levada a grau absoluto. Ou seja, trabalhar todos os dias, observar os repousos obrigatórios. Note que essa regra de continuidade, esse requisito de continuidade, que não é requisito essencial, mas sim acidental, foi lembrado lá no texto da reforma trabalhista, quando falou do trabalhador autônomo. Ou era lembrado com frequência, quando se discutia a diferença da trabalhadora doméstica para a diarista doméstica. Antes da lei complementar 150, que pacificou a ideia de dois dias na semana não formaria vínculo, antes dessa previsão específica, nós tínhamos na doutrina a construção com base, e aí eu falo lá no último tópico da aula de hoje, com base, às vezes no jeito estrangeiro, jeito argentino, era isso, a ideia de dois dias na semana, mas no rigor da ponta da faca, a previsão da lei originária doméstica, a lei 5859 de 72, era trabalho de natureza contínua. Ou seja, dispensando um, dois, três dias na semana, poderia já não caracterizar o vínculo empregatício. Note como isso é interessante. Além, me permita mencionar isso, porque isso também, de certa forma, foi trabalhado na reforma trabalhista, e será trabalhado em várias aulas aqui do nosso curso, a continuidade empresarial, a ideia do fenômeno da sucessão de empregadores, da continuidade da empresa. Muito cuidado quando usar a expressão continuidade. O que nós estamos utilizando aqui é o corte de continuidade como princípio. E também o princípio da continuidade, estou me valendo muito das reflexões que fiz nessa palestra que eu mencionei, foi flexibilizado, flexibilizado, relativizado, ou ponderado, na figura do trabalhador intermitente. Quando você pensa no trabalho intermitente, você pode ter ali uma vulnerabilidade de um princípio da continuidade. Ou, pensando ao contrário do senso, uma permanência do princípio da continuidade, mas sem essa prestação habitual. Então, isso é algo que nós vamos ter que repensar. Talvez, e fica a dica, hashtag fica a dica, quando você for fazer a sua monografia final de curso, se quiser falar sobre trabalho intermitente. Você tem que enfrentar o tema do princípio da continuidade, sem sombra de dúvida. E, finalmente, aqui, quero falar também do princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é um dos princípios mais importantes do direito de trabalho ocidental. E ele não é uma criação brasileira. Preciso deixar isso bem claro. A genialidade de Mário de la Cueva é ao chamar o contrato de emprego de um contrato realidade. Pense que nosso artigo 442 da CLT, quando fala especificamente sobre o conceito de contrato de trabalho, ajuste tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, tácito decorre dos fatos. O expresso pode ser escrito ou verbal. O tácito é, literalmente, da prática, da realidade. E isso, meus amigos, me permita mais um... Esse é um bloco que eu estou me permitindo algumas irreverências, que a gente tem que trabalhar essa matéria com base no artigo 9º da CLT. Para a concretização dos direitos de trabalho, esse é importantíssimo. Quando o artigo 9º da CLT fala que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contínuos nessa consolidação, ele dá um grande poder ao juiz. Eu fico brincando que no artigo 9º é quase a espada de Grayskull do juiz do trabalho. Por quê? Porque eu tenho a força quando eu posso declarar de ofício essa matéria, declarar nulo de pleno direito. Por quê? Porque muitas vezes é isso que sobra ao empregado quando a parte formal está toda certinha. Note que determinadas circunstâncias não podem ser desprezadas. Quando a gente vê lá a disciplina do trabalhador autônomo pela reforma trabalhista, tendo tudo formalizado, a apresentação desse documento já desencube do alegado empregador o ônus da prova de que não era vínculo empregatício. Vai caber ao empregado. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Mas perceba, porque nessa circunstância, se for uma fraude mesmo, se for uma fraude bem engendrada, toda a documentação bonitinha vai estar no sentido de inexistência de vínculo empregatício. O empregado tem, com base no princípio da primazia da realidade, a possibilidade de, por outros meios de prova, demonstrar que na realidade era um vínculo empregatício. No próximo bloco eu vou continuar, vou arrematar a parte de princípios, falando de dois princípios que não são princípios próprios do direito do trabalho. São princípios da teoria geral do direito, a razoabilidade e a boa-fé, mas que são lembrados por Américo Plá Rodrigues como base teórica. No próximo bloco falarei disso e a parte de hemenêutica para arrematar. Daqui a pouco eu vou de volta.